Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre tática, porque, assim, eu acho que cada vez menos a gente vai olhar pro 3-6-1, 4-4-2, 4-3-3, porque se você perguntar pra qualquer torcedor hoje qual o esquema do Atlético, talvez ele diga 3-6-1, talvez ele diga 5-3-2, mas é uma resposta relativa, porque eu acho que o esquema do Atlético é um esquema híbrido. O Atlético não tem um esquema durante o jogo. O Atlético tem 3, 4, 5 esquemas durante o jogo, depende do que a partida ela pede pro Atlético. E eu acho que talvez esse seja um dos grandes méritos do time do Wesley Carvalho, essa capacidade de se adaptar, esse time um pouco mais camaleônico, como gostam de falar, né? Um time que, beleza, tá defendendo, vai defender com uma linha de 5. Tá atacando, vai ter muita gente pra atacar, já que o volume ofensivo do Atlético é muito alto. Então, acho difícil definir qual é o esquema tático do Atlético, e eu acho desnecessário você definir qual é o esquema tático do Atlético. E eu acho que é uma tendência, não só pro Atlético, mas pra todos os times, essa questão do, ah, o esquema tático. Irmão, você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Se for 4-2-3-1, se for 4-1-4-1, se for 3-5-2, não importa. Os jogadores, eles precisam estar se sentindo confortáveis, e você precisa estar ocupando o espaço correto. Se isso acontecer, você tá bem demais. E se tem um jogador importante, pra cacete, pra esse esquema híbrido do Atlético, se tem um jogador que possibilita essas mudanças de sistema tão rapidamente que a gente nem percebe em alguns momentos, esse cara é o Lucas Esquivel. Lucas Esquivel que chegou como lateral esquerdo, logo começou a fazer uma função de terceiro zagueiro, e conforme o Lucas Esquivel vai ficando cada vez mais à vontade no Atlético, ele vai abrindo esse leque de opções individual, onde ele é ala, onde ele é zagueiro, onde ele é lateral, em alguns momentos onde ele é ponta, em alguns momentos onde ele é quase que um meia. E naturalmente, ele vai gerar um impacto coletivo no time também. Que o time vai se moldando a partir do posicionamento do Esquivel. Mas o mais interessante é, esse posicionamento do Esquivel, ele parte da necessidade do time. O time tá precisando defender? O Esquivel vira esse zagueiro. O time tá precisando fazer uma saída de bola? O Esquivel abre um pouquinho mais. O time tá precisando atacar? O Esquivel tá lá na frente e a gente vai ver. Por exemplo, muita gente fala que o Atlético começou o jogo com três zagueiros. Mas olha a linha de quatro formada aqui, com o Coelho, que também é um cara super versátil pela lateral, o Cacá e o Thiago formando a zaga, o Fernandinho na frente da defesa e o Esquivel de lateral esquerda. Você vai dizer que essa formação é de um time de três zagueiros? Não é. Sabe? Porque o time se adaptou ali. Qual é esse contexto? Uma bola longa do time do América, pra tentar buscar o Mastriani, pra tentar buscar o Felipe Azevedo. O Atlético não precisava tá com a linha de cinco montadinha. Ele podia tá com uma linha de quatro, porque ele já tava em superioridade no América. Aí você recuperava a bola e já atacava. Recuperava a bola e já atacava. Então, por exemplo, o Canobio não precisava fazer um deslocamento pra voltar pra defesa, pra que essa bola fosse recuperada. Os quatro jogadores ali recuperavam a bola, o Canobio já tava numa posição mais avançada. Vocês entendem como o Mastriani também, até na maneira do time se desgastar, se você tem essa capacidade de se adaptar, você não vai precisar correr com os onze jogadores o tempo inteiro. A gente vem pra outra imagem aqui, o Esquivel pegando uma bola numa zona mais central do campo, ajudando na segunda fase de construção. Vai meter essa bola na área, provavelmente, um cruzamento bem perfil de lateral, mas já não é o Esquivel que tá lá atrás. É o Esquivel que ganha metros, e ajuda, por exemplo, nessa triangulação aqui. É uma triangulação que tem os a pele na entrelinha, é uma triangulação que acho que é o Bueno, esse aqui correndo de costas, mas pra uma zona mais central. Então, é o Esquivel que gera apoio, e faz o Atlético ganhar corpo numa zona mais avançada do campo, pra quê? Pra gerar vantagem numérica novamente. Olha como o Esquivel é tão importante nesse cenário. Porque se o Esquivel conduz um pouquinho aqui, tem um 3 contra 2. Então, o Esquivel sai lá de trás, mas ele sai lá de trás de maneira muito consciente, sabe? Aí você tem mais uma imagem. Agora o Esquivel no último terço. A gente já botou o Esquivel só em 3 imagens, em 3 fases do jogo diferentes. Primeiro lá no início, numa primeira fase, depois construído, e agora no último terço. Sendo esse cara da profundidade, chegando numa linha de fundo, pra meter essa bola na área. Então, olha como ele influencia o jogo. Olha como ele impacta o jogo. E eu acho que não dá nem pra falar que o Esquivel é um lateral construtor. O Esquivel é o lateral que o jogo precisa. Se o Esquivel precisar atacar, ele vai atacar. Se o Esquivel precisar defender, ele vai defender. E o jogo vai te oferecer demandas diferentes em cenários diferentes. Porque é um jogo que em algum momento o América vai atacar. Em algum jogo o América vai estar se defendendo. Em algum jogo vai ter muita disputa. E se você tá preparado pra todas as fases do jogo, é natural que o seu impacto no time seja diferente. E por isso que eu acho que o Esquivel, ele já é um dos principais jogadores do Atlético. Porque ele vai moldando muito a equipe. Vamos ver mais um. Olha, se vocês prestarem atenção no tempo, é basicamente no mesmo lance. Mas por que eu chamo atenção? Nesse momento, o Esquivel atacando por fora. Agora já é o Esquivel atacando por dentro. Ele deixa a bola no Vitor Bueno, e ele vai buscar a liberdade, não nesse corredor externo, mas num corredor externo. Atacando as costas desse último marcador. É muito inteligente pras movimentações. É muito inteligente pras movimentações. Aí você vem nessa aqui. Aí você já vê uma estrutura do Atlético jogando com três zagueiros. Lembra que a gente mostrou o Atlético com dois zagueiros? Mas aqui, a linha de três, o Esquivel com esse cara pelo lado esquerdo, o Fernandinho e Eric na frente, o Zapeli e Bueno por dentro, com o Ed Canobel abrindo o campo, e o Pablo por dentro. Eu quero chamar atenção pra vocês verem como o Atlético tá sempre em vantagem numérica nesse esquema. O Atlético faz um cinco contra três aqui em cima, o Atlético numa zona central faz um quatro a dois, e o Atlético na última linha faz um cinco a cinco. Então, esse esquema tático que o Wesley escolheu, ele não deixa o Atlético em nenhum momento em desvantagem numérica. Em nenhum momento. E o Esquivel é muito importante. Porque ao mesmo tempo que era o cara que tava aqui em cima há pouco tempo, ele já tá lá embaixo ajudando novamente. Novamente o Esquivel no último terço. E eu quero chamar atenção também como o Esquivel bem aberto possibilita o Atlético ter mais volume numa zona de finalização com o Canobel por dentro, né? Porque na teoria é o Canobel pra ser esse cara aberto pelo lado esquerdo. Mas a partir do momento que você tem o Esquivel fazendo essa função, o Canobel ele se sente confortável pra atacar a área por dentro, sabe? Agora é o Esquivel defensor, fazendo uma cobertura em profundidade, algo que ele faz muito bem. O que pode ser tanto essa versão lateral quanto essa versão zagueiro. O Esquivel saindo com a bola tem muita capacidade de conduzir, fazer com que o Atlético comece a construir mais à frente, algo que a gente tinha muita dificuldade ano passado, cara. Ano passado a gente não conduzia a bola. Pedro Henrique e Thiago Heleno são frágeis nesse aspecto. Tá ligado? São frágeis nesse aspecto. É, agora, tá o Esquivel como zagueiro central. Olha a versatilidade, cara. Olha a versatilidade. Thiago Heleno sai pra dar o bote, quem fica na zaga, na sobra, é o Esquivel, mano. É o Esquivel. Então, assim, pra quem acha que é um falso zagueiro, em alguns momentos ele é um zagueiro de verdade. Ah, Thiago, mas o que você acha de um esquema com dois zagueiros e com o Esquivel? Eu acho que a gente perde muito. Mas se for uma necessidade, eu acho que ele pode fazer. Claramente aqui o Thiago sai pra dar o bote, pra ganhar essa bola pelo alto, o Esquivel faz essa cobertura. Então é mais um posicionamento que a gente vê do Esquivel. A gente já viu o Esquivel de ala, lateral, zagueiro pela esquerda, zagueiro central. Isso um jogador só, num jogo. Aqui é um movimento muito interessante, como o Esquivel, ele abre bastante pra receber essa bola na saída, pra ganhar um pouquinho mais de espaço até essa marcação chegar. Ela demora um pouco mais e ele entendeu o que vai acontecer. Ele faz um passe diagonal muito positivo, é um cara que também contribui muito pra nossa saída de bola. É um cara que também faz essa função de terceiro zagueiro, a linha de cinco do Atlético, bem formada aqui quando precisa, e o Esquivel por dentro, sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo. E acabou, rapaziada. Então assim, fica muito claro, a versatilidade, como o Atlético tem um esquema híbrido e como o Esquivel influencia esse esquema híbrido do Atlético. Acho que tentar definir o esquema do Atlético, tentar definir hoje o esquema do Atlético é um erro. O Atlético, ele muta. Ele é um camaleão dentro de campo. Preciso disso? Beleza. Preciso daquilo? Beleza. Então assim, é muito legal de constatar essa evolução tática da equipe e a evolução técnica dos jogadores influenciando diretamente isso, sabe? É o que eu falo. O coletivo influencia o individual, o individual naturalmente influencia o coletivo. E é muito legal ver esse desenvolvimento do Atlético nas partidas. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Canal Três Pontas, Atlético Paranense o dia inteiro aqui pra vocês. Valeu, 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 valeu.